Mais de 7 milhões de tunisinos são chamados a votar nas primeiras eleições livres do país. Dez meses após o levantamento popular que culminou com a queda do presidente Ben Ali, o escrutínio é também um teste à transição democrática prometida pelas revoltas da Primavera Árabe. Os tunisinos escolhem hoje uma Assembleia Constituinte que deverá redigir uma Constituição e designar um executivo que governará até as próximas eleições gerais. Os eleitores não escondem a emoção. Estou muito feliz, muito emocionada. Já não acreditávamos que um dia pudéssemos votar na Tunísia. Um momento histórico que os tunisinos prometeram viver. Esta manhã já se assistia a longas filas junto às mesas de voto. Cerca de 13.500 observadores locais e internacionais foram mobilizados para acompanhar o escrutínio.